salve salve pessoal eu sou o luiz e você está no udotec seu mais novo canal de tecnologia na internet então ela indo direto ao ponto dias atrás eu publiquei aqui no canal um vídeo onde eu relacionei os pontos negativos e positivos do xiaomi mi note 3 porém por uma falha de edição acabei não colocando um ponto positivo ou apenas com quatro pontos positivos aquele vídeo e cinco pontos negativos então vamos corrigir essa falha convite exclusivo sobre esse ponto positivo aqui do mi note 3 que é o reconhecimento de face para o desbloqueio do aparelho que é uma função sensacional e para utilizar ele é muito simples galera basta em configurações bloqueio de tela e password e você tem que adicionar face entrar com sua senha e dar um next aí o smartphone vai pegar uma imagem sua como eu tô fazendo aqui agora ok deu uma mensagem que foi adicionado com sucesso a minha imagem eu dou um dono aqui feito e pronto galera agora eu só dou um toque para bloquear o aparelho dou um toque aqui no botão de power você pode ver que o aparelho tá bloqueado tá pedindo senha então eu mostro a minha face e pronto o aparelho acabou desbloqueando com a minha com a minha face né com a minha imagem né então vou fazer de novo ó tranquilo pessoal show de bola e funciona muito bem lembrando é claro que você tem que dar um toque aqui para ativar e essa função ó pode estar embaixo em cima desbloqueia rapidinho show de bola mesmo essa funcionalidade ali vocês viram na configuração que tem uma outra opção que você pode ativar aí com o aparelho bloqueado caso venha receber alguma mensagem uma notificação e assim que a tela ativar ele vai fazer desbloqueio via reconhecimento de face porém ele fica uma informação que ativando essa opção a bateria vai drenar de forma mais rápida eu sinceramente não vejo necessidade de estar ativando essa função aí porque se você receber uma mensagem que você quer ver você dá um toquezinho aqui no botão de power e mostra seu rosto para a câmera e ele faz o desbloqueio essa é uma funcionalidade que eu acredito que vai ser tendência nos smartphones principalmente agora que os smartphones estão vindo com tela infinita e com poucas bordas e o sensor de digitais está sendo jogado para a parte traseira e para quem não gosta do sensor de digitais na parte traseira fazer o desbloqueio aí com a imagem é algo show de bola sensacional é um ponto positivo demais aqui do minote 3 tá ok então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo quem gostou deixa seu joinha compartilhe nas redes sociais e não esqueça na descrição do vídeo participar dos grupos do canal do canal melhor dizendo nas redes sociais está tudo na descrição do vídeo abração galera até o próximo vídeo e nos encontramos no youtube fui e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL